Apresento em Sobradelo da Goma a igreja de Nossa Senhora da Goma que está a ser vista lá ao fundo com os arcos iluminados de festa. Há festa na aldeia e está neste momento a decorrer a missa na capelinha de Nossa Senhora do Alívio onde estão presentes vários andores, um de cada lugar da freguesia de Sobradelo da Goma. Os deputadores e os deputadores do Alívio, a igreja, fazem tanto o mais bonito do que a igreja. É aqui uma onda. Ó Senhor dos deputadores, abençoai os anteriores do mundo, abençoai os mãe do padre, abençoai os amigrantes, abençoai todos aqueles que são vossos próprios. Senhora, nós nos cantamos. Senhora, nós nos cantamos. Senhora, nós nos cantamos. Vê-me-na por nós, Deus. Vê-me-nos, Deus. SANTO, 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 SANTO É O SENHOR DE USO UNIVERSO Cheios de chão, os céus e a terra Da tua glória, oh Sanã Oh Sanã, oh Sanã, oh Sanã No céu, oh Sanã, oh Sanã Oh Sanã, oh Sanã Faz a paz, escolha o outro Para o mundo ser melhor Paz é paz, escolhe o amor para o mundo ser melhor Para o mundo ser melhor Para o mundo ser melhor Paz, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL